Música Fórum da Agricultura Familiar, dia 7 e 8 de novembro de 2018, no Salão Paroquial de Dom Feliciano. A utilização do sistema solar fotovoltaico em propriedades rurais tem se mostrado como a solução ideal para o fornecimento de eletricidade e redução dos custos. No município de Paverama, essa tecnologia tem beneficiado uma família que tem a bovinocultura de leite como atividade principal. Na primeira semana de outubro, uma usina de energia solar fotovoltaica foi inaugurada na propriedade da família Hofstater, na comunidade de Boa Esperança Baixa, em Paverama, no Vale do Taquari. O ato foi realizado na abertura da tarde de campo do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que contou com a presença de mais de 60 agricultores, técnicos, parceiros e autoridades. Eu espero, pela projeção, em seis anos ela esteja paga. Porque foi um investimento que a gente fez, mas eu não considero muito investimento, uma troca de dinheiro. Em vez de eu pagar energia para a companhia, eu vou pagar a prestação. O investimento de R$ 86 mil, com recursos do Pronaf, em 48 placas solares, que suprirão a demanda de energia de toda a propriedade, com redução da conta de luz de R$ 800 para R$ 40, é um dos resultados do Programa de Gestão. Assim como a instalação da ordenhadeira canalizada, com recursos do Feaper, para garantir melhores condições de trabalho e higiene, além do aumento na produção e produtividade leiteira. Em 2016, o Preto e a Marlova nos convidaram para fazer o projeto de gestão da propriedade. Então a gente aceitou de pronto, porque tudo que venha para agregar e para melhorar a sustentabilidade, a gente aceitou. Então foi a ideia deles, questão da energia fotovoltaica e também melhoramento das pastagens. Nós estamos implantando, se adequando ao tipo de pastagem, o manejo da pastagem, o tempo do animal estar em cima da pastagem, da altura. E isso para nós, até agora, começou a fazer um efeito, porque nós estávamos com a produção média e já se percebeu o aumento. Sérgio Rosani justifica um incremento de mais de 100 litros de leite na produção diária do rebanho de 20 vacas. O manejo, com a própria pastagem, na alimentação dos animais, na ração, a quantidade, né? Porque às vezes, porque antes nós também nem sabíamos o que nós estávamos produzindo. A gente não sabia nem o que cada animal produzia, né? Porque aí a gente não media, né? Era tudo, ia tudo sempre num bolo, a gente não sabia o que cada animal produzia. E anunciam algumas das próximas ações sustentáveis na propriedade. Uma horta sem agrotóxico, né? E também cercar um pátio para criar galinhas, então, né? Para produção própria. Para produção própria, sim. Projetos a gente tem, então é tudo assim que a gente está pensando em... Colocando aos poucos. Também de irrigação, né, Sérgio? De irrigação da lavoura. A gente tem umas fontes aí que têm vertentes, né? Hoje, aqui na Tarde de Campo, uma das estações fala da proteção de fontes nascentes. Vocês vão fazer isso também? Temos, temos. Quantas? Olha, quantas for possível? Porque vertente, na minha propriedade... Meu problema aqui é a água, demais. Excesso de água, na verdade é excesso, né? A gente vê com importância, vê com satisfação o resultado no curto prazo. E a gente viu aqui nessa propriedade da dona Rosane e do Sérgio, aqui em Paverama, que em pouco tempo já o resultado, em termos de ganho de produtividade, no caso do leite específico, saindo de um volume de produção de 380 litros por dia para 528 litros por dia. Isso significa mais de 140 reais por dia de receita bruta que entra na propriedade, fazendo os pequenos ajustes, um planejamento, ações estratégicas de como é que possa trabalhar na questão da sustentabilidade. Começando pela questão do diagnóstico que tem na propriedade, do que que estavam produzindo, qual é o resultado que estavam oferindo e, principalmente, ver o resultado final, no final do mês, que é uma atividade de leite, tem uma renda mensal e também, sem desperdiçar o conhecimento técnico, a necessidade de capacitação na área de gestão, os cuidados com o meio ambiente, com as fontes nascentes para ter água à vontade na propriedade, sem desperdiçar atenção em relação ao manejo dos animais, o cultivo de pastagem, fazendo silagem também, sem desperdiçar a questão dos cuidados com o solo. Então, é o que se chama, e também, da energia sustentável com a questão da fotovoltaica, a energia solar, dentro desse conceito de sustentabilidade na propriedade. Começa por onde? Um diagnóstico, uma avaliação, quem faz? O agricultor fazendo junto com o técnico da EMATER, uma executando a política pública do Estado e o principal, tem que querer. E que bom que o agricultor se conscientizou disso, é uma unidade de referência e que os outros possam ser ativados e motivados para que possam também implementar em cada propriedade. Esse é o trabalho, um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que vai dar resultado. O que me chamou a atenção mesmo, na verdade, é a maneira como se trabalha. É muito bom saber um plano. Eu gostei muito porque ele mostra como é que é feito, as coisas, porque a maioria dos agricultores não sabe fazer. Então, ele é muito bem elaborado. Os agricultores aprendem ali como fazer, sabe? Isso é o importante, os resultados aparecerem ali. Além das duas estações que apresentaram os benefícios da energia solar fotovoltaica e os detalhes do programa de gestão, que atende 40 mil famílias em todo o Estado, a Tarde de Campo contou ainda com outras duas estações onde foram destacadas a importância da proteção e conservação dos solos e da proteção de fontes. E qual é a sua avaliação, então, desse dia hoje? Ah, é nota 10. E eu acho que tinha que fazer para mais agricultores. Porque o agricultor, como foi falado na Angus, ele também é um empresário. Ele tem que saber administrar a propriedade como se fosse uma empresa. Está cumprindo os objetivos do programa, que é a interação e a participação das famílias rurais, o protagonismo da mulher aqui na família, também dos jovens, mostrar através das estações de campo a variável ambiental, através da energia solar fotovoltaica, a questão social, aqui o casal, a família acessando as políticas públicas através do FEAPER, PRONAF, na questão econômica, então, aqui, quando os colegas têm o trabalho com a família, na questão das anotações, dos diagnósticos, na questão da produção, da dieta do gado. Os agricultores aqui de Paverama vieram conhecer também a unidade de referência técnico-social, que serve de referência para mostrar avanços através do marco zero, da evolução do trabalho da Emater, junto com as parcerias e a família no programa. Aqui na região, agora no terceiro ano, já são 1.467 famílias atendidas e cada município tem o compromisso de realizar uma tarde de campo por município. Então, no nosso regional são 55 municípios, todos já estão realizando uma tarde de campo para chamar os demais agricultores e famílias a conhecer o programa e divulgar também o programa. No município de Constantina, muitas famílias do meio rural estão conquistando bons resultados através do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A família Rosseto é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão apresentou mudanças significativas. As grandes transformações na propriedade da família começaram a acontecer com a implantação do sistema PRV, Pastoreio Racional Voazã, sistema de produção de leite à base de pasto de forma rotativa, que otimiza as áreas na propriedade. Com a evolução do PRV, outras atividades passaram a ser desenvolvidas e a ganhar destaque na propriedade, possibilitando novas formas de geração de renda para a família. A diversificação das atividades é um dos grandes destaques da propriedade da família Rosseto. Realizadas de forma eficiente e sustentável, as atividades desenvolvidas na propriedade garantem à família diferentes fontes de geração de renda. Nós na propriedade temos bovinho de cultura de leite, hortaliças, fruticultura, trabalhamos uma parte de grão e trabalhamos também sobre a merenda escolar, que são todos produtos orgânicos. A diversidade da produção, especialmente da atividade de horto e grangeiros, além de beneficiar a família com a geração de renda, através da comercialização dos alimentos para a merenda escolar e para a feira, contribui também para a segurança alimentar e saúde da família, que leva à mesa a grande variedade de alimentos naturais e saudáveis que são produzidos na propriedade. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar já beneficiou milhares de famílias rurais em todo o estado. É um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, executado pela EMATER. Ela tem como objetivo produzir indicadores de impacto na área econômica, social e ambiental, mas fundamentalmente, talvez a questão mais importante é levar à família rural uma assistência mais continuada e mais qualificada. A família Rosseto é um entre muitos exemplos de como a diversificação e a organização das atividades garantem a geração de renda, oportunizam a sucessão familiar e contribuem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. É muito bom! Veja no próximo bloco as características e aspectos da agropecuária que afetam a mudança climática no Cerrado. A gente já volta! Tchau!